Já está valendo a lei sancionada pelo presidente Lula, que prevê o funcionamento 24 horas de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Além do suporte policial, a medida também determina a prestação de assistência psicológica e jurídica. Também já está em vigor o programa de prevenção ao assédio sexual na administração pública federal. O objetivo é evitar e combater a prática de crimes desse tipo em empresas e capacitar agentes públicos para enfrentar o problema.